Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Aí ela anda no mato, não bate nas coisas não, deixa eu ir para cá moto do vento, deixa eu mostrar logo os olhos dela né, é azul, não sei se você vê no vídeo né, ele mudou um pouquinho agora a cor, mas mudou muito não né, só chegando perto mesmo para ver aqui, mas a gente vê que é azul. Um azul, até um azul bonito né, infelizmente é a vida da bichinha ver a luz né, essa bicha também é uma coisa linda, ela não está muito feia não, mas era um grande animal, bonito, andava para todos os cantos, era do meu irmão, ela era boa de vaca, era boa tudo normal mesmo, aí quando foi, nós só pegava para o cercado, onde eu botia as vacas hoje, aí só tem os outros carros, tudinho, tudo junto, não foi um dia. Luan, tu pode falar um pouco mais rápido, que eu não sei como é que está o vento, nós só pegava para o cercado ali, onde eu botia as vacas, sabe, quando foi um dia, nós, de manazinho, que nós pegamos até o de manhã, seis, meia, sete horas, ela veio mais os outros normal, aí chegou aqui com a cara meio inchada, sabe, beijo, assim em cima dos olhos assim, inchado, aqui no pescoço, aí eu disse a minha irmã, isso foi, acho que foi o maribone, que pegou ela, ou abelha, alguma coisa assim. Pela inchação, né, normal, vendo normal, tá vendo? Pela inchação que você viu, né? Pela inchação, e ela saiu boa, né, mas só estava 5, 5, 5 e meia da tarde, aí, ela chegou com essa arrumação, o pescoço inchado aqui, a cara, mas vendo, normal, com o meu, tudo normalzinho, aí demos um antitóxico nela, que era para desinchar, realmente desinchou, quando deu um antitóxico nela, aí quando foi tardinha, estava desinchado, sabe, estava quase normal mesmo, e passou boa, aí no outro dia, ela deu de novo, o antitóxico de novo, continuou dando, quando foi no terceiro dia, ela, eu estranhei, né, eu fiquei na baia dela ali, que ela é junto de casa ali, e ela tipo, se assustando, sabe, me assustando, e foi junto da porta e bateu na parede, aí, aí se eu tinha a égua, tá, tá cega a égua, aí, será que está, aí, quando, não olhamos de pertinho, realmente, ela tem ficado cega, sabe, ela estava indo quase nada, aí nós vivemos, lá foi o tratamento, em areia, ela foi parede, você levaram pra lá? Foi, aí chegou lá, eles fizeram o tratamento dela todinho, os exames, tudo, sabe, aí passou o medicamento, para não aplicar, e tanto dia, aplicar aquele medicamento, e, e eu esperasse, para ver o que que aconteceu, vai ser, mas pequeno, fiz um tratamento dela, e não teve diferença, não, não melhorou, não, melhorou assim, a cor do olho, sabe, ela, ela ficou, muito, meio esbrancicenta, aquele negócio, aí, depois, do tratamento, ela, limpou, sabe, mas também não voltou a visão, não, acho que deu alguma alergia, ferroada de maribona, hein, pode ter sido, e, segundo lá, disse aqui, que, que ela pegou, atingiu, tipo, um negro, sabe, aqui, alguma coisa, e joga pra, que a visão, que a feita a visão, né, aí ela vai pro mato, anda, ela vai pra todo canto, mato fechado, ela sai aqui, ó, ela sai aqui, faz essa rodeia todinha aqui, ó, não bate em nada, sai de todo canto, entra pra Indapalma, vai lá pro capim, lá embaixo, aí nós fechamos aqui, porque tem muito cavalo aí, muito negócio aí, pra não tá, sabe, ficar reservado, ela fica aqui dentro, só ela, de cavalo só tem ela aqui dentro, aí, ficou uma raçãozinha aqui, ó, no coxo, bebe água, tem um barreirinho, tem água ali no barreiro, vai pra todo canto, toma banho ali, só tu vendo, Mas pra cruzar, pra, pra, pra produzir, pra cheirão, não sei porquê, não, aí deixando, sabe, tá judiando, Aí ela virou o xodózinho daqui, né, agora ele matou meu irmão, um dia desse, foi, como? Foi, ele foi soltar ela, não, 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 ela soltou nada, naquele mesmo canto, depois dela cega mesmo, Ó, nós fomos soltar as vacas, sim, ela andou todo canto, não bate em nada, aí nós soltamos lá, o açúcar tinha muita água ainda, tinha um comer bom lá, a gente soltou, aí ele foi, pegou o cabresto aqui, ó, foi soltar aqui pra ela aqui do lado, quando soltou, ela só esprembuçando, sim, aí jogou os pés nele, aí bateu ainda, quebrou uma costela ainda, Sem ela querer, né? Sem ela querer, só escambuçando, a bichinha, a alegria, né? Tem de cara da cada carreirinha aqui dentro, você vê assim, ela sai correndo, escambuçando, Ela sabe que o canto é limpo, né? Sabe que o canto é limpo, ela sabe todo canto, Ela vai de uma garoba aqui, aí quando ela encosta, ela vai de uma garoba, encosta, ela já se tira o canto, sabe? Sai do caminho dela, ó, aí tá aí, a bichinha, tem que tratar, tem que arreitar ela, né? Qual o nome dela? É Penélope. Penélope, e tu disse que no começo, ela caiu dentro do buraco, foi? Foi, no começo, eu tinha cavado uma cisterna, aí tava raso ainda, sabe? Tava raso aqui assim, uma cisterna, tava no começo, aí ela ficava aqui dentro, nesse setor aqui, Ela pegou o cocheio, o cocheio se abriu, aí entrou pro outro lado, lá da palma, Era na palma, a cisterna, aí saiu no mesmo sentido que ela ia, sabe? A bichinha caiu dentro, aí, quando eu cheguei lá, eu vi ela dentro, ela disse que tinha, Aí tinha pra tirar lá, aí tiramos, pegamos um cabrecho, mas ela é sabido, não vai sair inteligente, Aí nós botávamos um cabrecho nela, aí lá já porque tinha assim, lá da cisterna, que era pra, ela saía, Aí pronto, ela até não entupindo o buraco lá, onde ela caiu, não entupindo. Mas hoje ela não cai mais em buraco, não? Não, hoje não cai não, porque, e logo nós temos que ter cuidado, e mesmo se tiver o buraco, ela ainda não vai pra cima. Aprendeu, não foi? Aprendeu. Era sábado aí, deu já o, hein? Foi só no começo, não foi? Foi só no começo, que ela tava lá. Ela já tem o quê? Ela tem acho que uns dois anos que ela tá cega, não é, cara? Dois anos, né? Dois anos? Tem mais, tem? Três anos. É, uns três anos, três anos. Três anos que tá cega. E ela agora abriu os olhos bem direitinho aqui. Olha, ó. Mostrando assim, não veio muito, né? Não sei lá, pode ser que não veja, mas a gente vê o azulzinho. É. É. Né, falou dos três anos, ela é galoso, ó. Foi isso aí, Luan. Eu o pessoal tava perguntando, sabe? Aí eu disse, eu vou, quando eu for lá um dia, eu vou falar com o Luan e falo só sobre ela. Então, já era pra ver aí, Luan. Ela sai devagarzinho, ela não tá nos cantos. Ó, ela sentiu, tá vendo que ela sentiu? É isso aí. É isso aí. E pra ver esses vídeos, gente, se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha. E aí, eu vou falar com ele de longe. Ele tem... Ele tem... Mas até que tá se acostumando mais, né? Ele acostuma. E aí, tu tá tirando ele das três ou só de duas? Não, não. Só para comer. Só para dar lá de um minho, né? Esse bicho é cheio de onda, né? Esse bicho é da qual aí? Ele é cabulado, né? Eu tirei, essa ali apareceu essa semana. É a mãe da cola, hein? É a mãe dessa pintadinha aqui, ó. Tô vendo. Parece que tem uma parede assim com o Gi, né? É. Ah, pois valeu, bicho aí. Quando você se acostumar mais, ó, só daqui, ó. Não era pra botar o zoom nele, não era, mas não vou botar não. Jacazinho, já tá deixando filmar aqui, você não queria, né? É, já filmei na carroça de boi, isso aí. Pois valeu, Luquinha, até o dia. Pouquinho, olha pra cá, Luquinha. É, tô assim mesmo. Se eu chamo a chave no menininho dele. Olha o galeguinho dele. Mateus! Pra quando tu crescer mais, tu vai dizer, pia, ó lá eu. Olha, tem vergonha não, cheira, já tá roxo, né? Valeu, Luquinha. E valeu, Luan, valeu todo mundo, valeu, Vitor. Viver na gente não tá aqui, mas valeu pra ele. E fiquem todos com Deus. Vai, ganzandoi. Vai, 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 vai,mans? Não vou fazer esse caso é isso. É. Esse barulho. Vídeo, voce. Não com certeza. Você vuinhas elas. Vão, vai, vai, vai. Vídeo, Shields. Vai, Vitor. Vídeo, Davi. Viver na chaîne. Tá ali, vocês foramizenças ao modelling no banheiro, mas não, Natasha. Viver na rua no pequeno não. ...ér, que não é só isso? Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe